Bom, pessoal, estamos de volta, vamos continuar a nossa aprendizagem de TypeScript. Vamos aprender agora como adicionar o método à nossa classe indivíduo. Vamos chamar esse método aqui de cumprimentar, que vai fazer o seguinte, vai dar uma... Por exemplo, vai dar um console.log, oi, meu nome é qualquer coisa, tá? Então vamos ver aqui. Então eu quero fazer o seguinte. Eu quero falar maria.cumprimentar. Eu não acho que já tem problema, não existe propriedade cumprimentar no tipo indivíduo. Vamos criar esse método. Então aqui depois o construtor, se fosse JavaScript, a gente fazia o seguinte, falava o nome do método, né? Abre os parênteses e abre o corpo aqui, consteado. Dá o console.log com a mensagem, tá? Eu vou usar em interpolação de string com backtick lá, um acento grave, sei lá como é que fala. Oi, meu nome é... É, eu vou passar, cadê o nome? O nome tá dentro da instância desse ponto, nome, né? Pronto. Agora, isso é no JavaScript normal. No JavaScript normal. Como é que... Qual é os detalhes que a gente pode adicionar do TypeScript? Primeiro de tudo, a gente pode adicionar, tá? Se essa função aqui vai retornar alguma coisa ou não. Eu posso dizer aqui depois dos parênteses. Não retornou nada, então eu posso dizer que é void, tá? Void, porque não retorna nada. Faz umas linhas aqui, linha 9, mas não retorna nenhum valor específico. Agora, não tem nenhum argumento nessa função. Agora, normalmente, a outra linguagem tem o acesso, né? Do método. É público. É privado. Protegir essas coisas. Então, nesse caso aqui, nós podemos dizer que vai ser public. Então, esse é o método público. Significa que eu posso chamar de fora lá, tá? Tô aqui chamando aqui de fora da classe, tá? Fora da instância. Agora, tem também private, né? Private aqui. Se fosse private, eu só posso chamar, cumprimentar de dentro dos métodos do indivíduo. Como eu tô chamando de cumprimentar lá de fora, ele vai reclamar. A propriedade de cumprimentar é privado. Só pode ser acessível. Só tem acesso de dentro da classe do indivíduo, tá? Então, se o detalhe adicionar pelo TypeScript, você pode adicionar public ou private. Public significa, vai ser o padrão, né? Nesse caso do método. E esse método pode ser chamado lá de fora da classe. Linha 14. Se for private, método privado. Significa que o método só pode ser chamado de dentro da própria classe, dos métodos da classe aqui. Mas não pode ser referenciado de fora da classe, como nesse caso da linha 14, vai dar problema. Tá? Então, essa é a diferença de public, public e privado. Public and private. Então, esse é o detalhe que a gente pode adicionar do TypeScript. Você pode definir o tipo de acesso do método. Também na propriedade. Se você quiser. Por exemplo, se eu disser des.nome ou desculpa. Maria.nome. Maria.nome é... João. Eu mudei o nome da Maria diretamente. Ou não? Como é que faz para não permitir isso no TypeScript? Vai aqui na linha 2. Se eu dizer private. Se eu adicionar private para a propriedade nome, significa que o nome não pode ser referenciado de fora da classe. Nesse caso aqui, eu estou definindo lá de fora. Vai dar problema. Propriedade nome é privada. Somente é acessível de dentro da classe indivíduo. Tá? Então, normalmente a gente põe private para os atributos de uma classe. Então, a palavra private para poder... Evitar... Esse problema aqui de alguém... Tentar modificar o atributo diretamente. Tá? Tá bom? Normalmente você cria o getter e o setter para poder fazer essas coisas. Tá bom? Então, com isso, não podemos fazer linha 15. Tá errado. Então, é permitido. Salvar aqui. Então, eu vou aqui copiar e colar lá de novo no playground para você ver como é que o código é transpilado. No lado direito, temos o javascript. Note que já está usando o s6 e para cima e não tem aquela s5. Então, já tem a classe no s6. Note que private não tem nenhum local. E não tem nem o atributo que a gente já viu. A declaração. Também não tem o public do cumprimentar. Não tem. Isso porque essas coisas de private, public é só... Aqui para o typescript verificar. Ei, você não pode mudar o nome diretamente. Não pode referenciar de fora. Ah, tá certo. Cumprimentar pode ser chamado de fora. Não tem problema. Tá? Então, esse é o public, private. A gente aprendeu. Você pode adicionar lá do lado esquerdo do nome do atributo, né? Ou do método da classe. É só falar private ou public antes de tudo. Public pode ser chamado de fora. Agora, private não pode chamar de fora da classe. Então, por essa aula é só. E até a próxima.